Oi meninas e oi meninos, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá começando o Homem Responde 3 E gente, eu já fiz o Homem Responde 2 e o Homem Responde 1 Provavelmente esse aqui vai ser o último Homem Responde, então vamos começar as perguntas Um beijo pra Duda Mendes Nutelinha da Bibi Também um beijo pra Nutelinha da Bibi Pra Gigi Dávila Lari Simplesmente E Lari Simplesmente A Paloma Lopes quer saber como que eu fiquei quando você cortou o cabelo Um beijo de Paloma Lopes Minha mãe ficou bem brava E começou a gritar E disse que ia me levar no salão Que ia cortar o cabelo de vez Porque tava dando muito trabalho E que eu fiz bosta no cabelo É, mas Tudo bem, né? O cabelo já tá lindo agora A Ana Clara quer saber se você já pensou em desistir do Youtube Não Eu não Eu nunca pensei em um beijo da Ana Clara A Min Maria quer saber se você já sofreu bullying por ser surda Ou por algum outro motivo Um beijo de Min Maria Olha, por ser surda, não Mas já chegaram pra falar Ai, surdinha Mas não bullying pelo fato de ser surda Mas Eu não sei por que Eu não sei Ai depois que eu criei o canal O negócio só foi piorando Porque as pessoas serem minhas amigas Elas ficaram com inveja Filma, eu não sei o que que foi Mas Mas nunca foi tipo Por ser surda Bullying, bullying mesmo Pelo fato de ser surda Um beijo pra Mirelle de Moraes Um beijo pra Mirelle de Moraes A Kimberly quer saber qual é a sua música favorita Um beijo Kimberly Minha música favorita é His Kate Perry Amanda Diz que gosta muito de você e do seu canal E como que veio a ideia de criar o canal Um beijo Amanda É A ideia veio É que eu acompanhava A youtuber Manu Alantelo E Eu queria fazer novos amigos Então eu pensei Ah Eu quero fazer novos amigos Ai eu criei o canal Depois de ficar dois anos pedindo pra minha mãe Pedindo e pedindo E Ai eu postei o YouTube pelo quarto Ai eu postei o YouTube pelo quarto Que era pra mostrar as coisas E ai vocês ficarem interessados E virem fazer uma idade comigo A Deca quer saber Quando acordamos É um dia a mais Ou a menos na nossa vida A menos né É Eu acho que é a menos Eu acho que é a mais Eu acho que é a menos Ame Como é a relação sua com seu pai ABC Vieira Um beijo ABC Vieira Não tem relação né Relação Ah É Relação normal Só muda que eu não moro com ele A relação é bem normal A Mai A Maiara Leone Quer saber Sua família apoia seu canal Um beijo Maiara Leone Olha Não tem ninguém da minha família Que fala Ah não faz isso Ninguém Não apoia Né A Giovana A Giovana quer saber Você prefere Serena Gomes Ou Demi Lovato Um beijo Giovana E eu prefiro a Demi Lovato Amanda Maiara Perguntou se você gosta da Lari Um beijo Amanda Maiara Ah eu gosto da Larissa Maiara Como profissional Eu também acho ela bonita E sim eu gosto dela Eu acho que a maioria das pessoas Gostam da Larissa né Um beijo pra Lorena Um beijo pra Lorena A Sofir Bueno Quer saber se você prefere Jolari ou Giovana Um beijo Sofir Bueno Olha Eu não sei Porque não depende de mim É entre eles Então Cada um tem a opção Eu tô tipo assim Legal Eu não sei Eu não tenho preferência Os dois combinam Tanto Giovana com João Guilherme Tanto Larissa Manuela com João Guilherme Então A Gabi Garcia quer saber Que famoso você já conheceu E qual você ainda queria conhecer Olha Eu já conheci Boa parte dos youtubers mirins De youtuber Eu acho que só o Castanhari Cosselo Kéfera Hum E Ai não conheço o Lucas Lira Nem Felipe Neto E de famoso Larissa Manuela Giovana Chaves Vila Simora Bia Jordão Esse pessoal aí De Chiquititas De Carrocel também E de Carinha de Anjo Eu conheci a Mariana E também tinha umas outras meninas Num evento que eu fui A Sofia de novo Perguntou Se você prefere Um ano de férias Ou um dia com o seu ídolo Um beijo Sofia Um dia com o meu ídolo Ou um ano de férias Seria mais legal Um ano com o seu ídolo E um dia de férias Eu acho Nossa Eu acho que um ano de férias Com certeza A Stephanie Silva Você manda um beijo pra ela Que ela fez uma pergunta Que não se faz em redes sociais Um beijo Stephanie Silva A Gabi também fez a mesma pergunta Um beijo Gabi A Gabi também perguntou Se você sofreu bullying Por causa do seu ouvido Não Por causa do meu ouvido Não E muito menos Por causa do meu aparelho Eu não sei Eu não entendi O exato motivo Pelo fato de eu ter sofrido bullying Mas depois piorou Por causa do canal A Maria Clara Perguntou Se você já namora Não Não quero Eu também Não tenho idade A Adriele quer saber Qual seria a sua reação Ao ir para o espaço Um beijo Adriele Olha Eu ficaria bem contente Estar lá gravando pra vocês Né E Eu acho que eu ficaria bem feliz Tipo Chocada A Emily quer saber Se o seu nome não fosse Amanda Qual você queria que fosse Eu Olha Eu gosto muito de Maria Eu gosto também de Vitória Raissa Eu amo Raissa Só A Yandra quer saber Qual o seu maior sonho Você já falou Manda beijo pra ela Um beijo pra Yandra A Emily também Manda um beijo pra ela Um beijo pra Emily A Yandra perguntou Quais youtubers você mais admira Olha Nossa Eu acho que tem tipo Três que eu sou mais Pobcecada por eles Eu acho que é o Felipe Neto Lucas Lira E a Kéfera Mas também tem outros Tá gente Ana Luísa Souza Música preferida Internacional Minha música preferida Internacional Ana Luísa Souza Um beijo Eu acho que é Rizy mesmo A Kate Perry Atualmente é essa mesma A K Oliveira perguntou Saber como vai morrer Ou quando vai morrer Um beijo K Oliveira Eu acho que quando né Porque É mais fácil né Você já vai se preparando Pra fazer tudo assim né A Nanda perguntou Como você se sente Sendo uma youtuber E o que você mais gosta De fazer Um beijo Nanda Olha Eu me sinto muito querida Muito agradecida Por vocês E o que eu mais gosto De fazer É Eu gosto muito de brincar Dormir Comer Gosto muito de ler Viajar Mas acho que mais brincar né A Mari Mari perguntou Se você pudesse estar Em algum programa de TV Qual seria E qual personagem Você gostaria De interpretar É Um beijo Mari Olha Programa de TV Silvia Santos Lógico né Gostaria de Sei lá Tipo É Alguém ficasse Na plateia Ou Alguém que entregasse As coisas pra ele Uma ajudante Que ficava Toda hora Do ladinho dele É Uma Maisa 2 Mini Maisa 2 E um personagem Ah é A Magnolia Da novela Não Seu A pessoa Que ela é Mas O papel dela né Mas gostaria De atuar A Magnolia Da novela Da novela Das 9 da Globo A Mimica Fez uma pergunta Porca Pra você Detesto Mas vamos lá Você prefere comer Um cocô Com gosto de brownie Ou um brownie Com gosto de cocô Sei lá Como assim Um cocô Com gosto de brownie Explica aí Um beijo Mimica Mas não é Um dos dois A Beatriz Perguntou Qual Seu vídeo Do seu canal Que é favorito Olha gente Atualmente Eu não sei Qual que é o meu vídeo Favorito Mas eu acho Que é o vídeo Cotando o cabelo É Sozinha Em casa É Sim A Vitória Manda um beijo Pra ela Um beijo Vitória A Ana Vitória Quer saber Se você vai poder Fazer um encontrinho Em Santa Catarina Não sei gente Não depende de mim Não depende da minha mãe Então Olha Eu acho que talvez Não sei Eu não posso afirmar Também não posso prometer Então não sei Um beijo Ana Vitória Daphne Quer saber Qual é o seu filme Favorito Um beijo Daphne Meu filme Favorito É Marley E eu A Stephanie Quaresma Quer saber O nome Dos seus avós Maternos E paternos Um beijo Stephanie Quaresma Ah É Por Paterno É Aurora E Raul É Por parte De mãe Né Materna É Antônio E Maria Paula A Stephanie A Stephanie Também quer saber O nome Do seu pai E se você tem vontade De ir a Salvador Lógico Que tem vontade De ir a Salvador Minha mãe já foi Mas eu não fui E o nome Do meu pai É Raul Mesmo o nome Do pai dele Manda um beijo É Eu não esperava Aí quando foi Crescendo Eu fiquei tipo assim Meu Deus Não acredito Mas eu não esperava Isso Entendeu E sou muito grata A vocês Ela pediu uma dica Para quem está começando Agora Olha Eu acho que você tem Que fazer o que você gosta Lógico Se seus seguidores Pedirem alguma coisa Você tenta fazer Se você gostar Daquilo É E acho que Não precisa ter De tudo De tudo Do bom Do melhor Você pode melhorando Aos poucos Como a minha iluminação Não estava boa Aí vocês ficaram Pedindo Pedindo Aí eu melhorei Mas você também Não precisa Ficar gastando Você começa Do seu jeitinho Do seu jeitinho E aí depois Você vai melhorando Conforme os inscritos Foram chegando A Vitória Eduarda Nutella ou sorvete? Um sorvete Com certeza Sorvete Um beijo Vitória Eduarda A Gabi Lele Kids De novo Perguntou Se você acha Que existe Uma certa concorrência Entre os youtubers Mirins E se existe Amizade verdadeira Fora das câmeras Olha Certa concorrência Infelizmente Tem Lógico Né É É bem triste Isso Né E Amizade No meu caso É Por trás Das câmeras Duas Infelizmente É A Pietra Quer saber Se você já pagou Algum mico Com o seu crush Não Nunca peguei Amigo A Yasmin Quer saber Quantos anos Você tem Eu tenho Doze anos Um beijo Yasmin E um beijo Pietra A Eliana Tenho 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 Bastante Album de fotos A Isabelle Um beijo Natizinha Almo A Isabelle Sampaio Quer saber Se você já confundiu Alguém Com sua mãe É Isabelle São Paulo Sampaio Um beijo A Yasmin A Yasmin Gabrieli Ironias Da Lorena Queiroz Qual foi o maior Amigo Que você passou Eu não tenho Maior amigo Gente Sinceramente Isabelle Perguntou Qual é o vídeo Que você mais gostou De gravar Lógico Foi o vídeo Cortando a cabela Foi muito legal Eu lá Tipo Ela pediu Um beijo Para ela E para a irmã Dela Gêmea Gabrieli Um beijo Para a Gêmea Gabrieli A Jennifer Quer saber Se você vai Para Cuiabá Não sei Mas eu gostaria De ir para Cuiabá Acho que seria Bem gostoso Se eu tiver oportunidade Talvez sim Um beijo Para a Júlia Um beijo Para a Júlia A Beca Quer saber Do que você mais Teve medo Na sua vida Até hoje Ai escuro Gente Até hoje É uma ótima De escudo Não gosto De escudo A Maria Pô Vocês estão querendo Me bater Não é possível A Maria Luísa Que você Desafiou Você A tacar Ovo Farinha E água Com gelo Na sua mãe Eu te desafio Também Amanda Eu tenho coragem Ah você tem Eu tenho Você sabe O que te acontece Eu tenho coragem Você sabe O que te acontece Eu tenho coragem Você sabe Você não ia conseguir Me bater Se eu ia estar escorregando É Nesse momento Mas e o depois Não Então É Eu gostaria A Aline Perguntou Qual foi a sua reação Ao perceber Que as pessoas Começaram a gostar De você no Youtube Um beijo Aline Olha A minha reação Eu fiquei bem contente Mas não era o que eu esperava Eu queria ter um canalzinho E eu fiquei bem contente E também fiquei muito Agradecida a vocês Um beijo Maria Luisa Alice 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 pediu um beijo Um beijo pra Alice E ela quer saber Qual é a palavra Que te define O Anastam A Rayane Perguntou Internet ou celular? Celular Com certeza Celular sem internet? Existe um jogo Que funciona sem internet Manuela Quer saber Qual a sua rede social Favorita Minha rede social Favorita É Musical.ly Beijo da Manuela Um beijo pra Manuela Que fez essa pergunta A Raíssa Trolar sua mãe Não dá gente Eu trolo ela toda hora E ela vai ficar muito brava A Paloma Qual foi a reação Ao saber Que você cortou o cabelo Minha reação A reação da minha mãe Ela ficou muito brava Com o taberra Aquela casa E ela falou Você vai te levar Para o salão Você vai aprender A nunca mais fazer isso Aí a gente Foi para o salão A Ninha Falou se você Já fez alguma coisa A Ninha Um beijo a Ninha Ela quer saber Ela quer saber Se você já fez Alguma coisa Muito ruim Com a sua mãe Todo dia Nossa Todo dia Você faz coisas ruins Com a sua mãe Todo dia Eu sofro Todo dia Vocês não sabem O que eu faço Todo dia Todo dia Ela me assusta Todo dia Jota Não A Julia Quer saber Se você pretende Fazer um livro Um beijo A Julia Menezes Olha Eu estava fazendo um Só que aconteceram Alguns problemas Então a gente cancelou E sim Eu pretendo Mas não sei se agora Não sei quando Mas eu pretendo Mas de novo Isso Sabrina Regis O que eu fiz Para vocês Ame Trola sua mãe Gente Não dá para trolar ela Eu trolo toda hora Então Maria Eduarda Quantos anos você tem Um beijo Maria Eduarda Eu tenho 12 anos A Ju Brazão Quer saber Se você Quer fazer um encontrinho Em Londrina Eu já desfilei em Londrina Sabia Ah gostaria também De conhecer Londrina Fazer um encontrinho lá Mas como eu já falei Para vocês Não dependem de mim Essa história de encontrinha Mas eu também gostaria Um beijo De Brazão A Carol Santos Quer saber Amanda Se você prefere Conhecer o futuro Ou voltar para o passado Conhecer o futuro Um beijo Carol Santos Eu preferia Voltar para o passado Não A Vitória A Lima Quer saber Se você já fez Algo que se arrependeu Um beijo Vitória Ah Ter gravado com pessoas Que só queriam se aproveitar Do canal E dos seguidores Só O que mais? Não A Gabi Quer saber Se você prefere Chocolate ou sorvete Sorvete Um beijo Gabi A Duda Quer saber Se você já teve Um crush Não Vai Para A Natali Peraí Natali Vamos lá De novo A Natali Quer saber Qual foi a pior Que a Elsa E a Pandora Prontaram Um beijo Um beijo Para a Natali A pior Que a Pandora Pronta Você ficou mais anos Com ela Né mãe Qual foi a pior Que a Pandora Prontou A Pandora Não apronta Porque a Pandora Só dorme Não Quando ela Antes eu chegar O que ela tinha Prontado Com você E eu falo Depois Que ela Nunca A Pandora Só dorme A Pandora Sempre só dorme Pandora não Ela nunca Prontou nada Pandora Só dorme A Pandora É minha Filha de verdade Tadinha Ela só dorme E a Elsa Manda É Ah O que a Pandora O que a Pandora Já fez Gente O pior Que a Pandora Prontou Eu não sei Mas que a Elsa Prontou Ela já quebrou O móvel meu Ela já Ela já mordeu O meu material Que mais Ela já bagunçou Toda a minha casinha Ela já Ela já me furou Que mais Ela Ela é muito bagunceira Gente A Elsa faz muita bagunça Né meu amor A Elsa faz muita bagunça Acho que ela Ela é mais Ela é o terrorzinho Da casa E a Pandora Só dorme É A Pandora Só dorme Ela nunca fez nada Assim Um beijo Sou eu Jair Né Você tem vontade De conhecer a Bahia Tenho Ah gostaria Eu já ouvi falar Muito da Bahia Então adoraria Conhecer a Bahia Eu moro em Salvador Por favor me responde Você tem crush Te acompanho Do começo Obrigada por me acompanhar Desde o começo Biscoito É Não Não tenho crush Atualmente não E por um bom tempo Não terá Lívia Quer saber Ame bolacha ou biscoito Bolacha e biscoito É a mesma coisa Só que nos Estados Unidos Opa No Rio de Janeiro O pessoal fala que é biscoito E aqui em São Paulo O pessoal fala que é bolacha Não No Rio de Janeiro O pessoal fala que é biscoito Um beijo Lívia A Vitória quer saber É o que você mais gosta de comer E o que você mais odeia E pedir um encontrinho no Rio de Janeiro Também adoraria fazer um encontrinho no Rio de Janeiro Mas como já disse Não depende de mim O que eu mais gosto de comer é picanha O que eu mais odeio é lasanha E pizza Pizza Não gosto Vai comer pizza comigo amanhã Só porque estão mandando me trovar Amandinha quer saber Qual é a sua reação Quando o crush passa Crush Não sei falar Crush Crush é o nome do refrigerante Antigamente Sabia? É tipo fanta Amandinha um beijo pra você Quando eu não tenho coxa Eu fico tipo assim Entendeu? Porque não tem coxa Não tem coxa? É coxa que fala? É coxa Não é coxa Não é coxa Não pode nem falar também Ficar aí zoando a mãe É coxa Não sabe falar Não sabe falar e fica zoando a mãe Para É coxa Para É coxa Não sabe falar mano É coxa Ai Bem feito Deus castiga Não é crush É crush Ó A Isadora quer saber Se quando você criou o canal Você acharia que ele ia crescer tanto Um beijo Isadora Não Eu fiquei tipo assim Ó Eu só vou fazer Novos amigos Eu não esperava Que a bomba Lari no comando Quando você tiver 15 anos Festa dos sonhos Viagem dos sonhos Beijo da Rafa Um beijo Lari no comando Um beijo Para a Rafa Também Eu acho que eu prefiro a viagem Mas eu também gostaria de ter uma festa Que nem gostaria de ter uma festa Mas eu não conseguia uma viagem Com certeza Um beijo para a Juju Duarte Um beijo para a Juju Duarte Gente Como eu tenho muita pergunta O último vai ser O Homem Responde 4 Que vai ser o final E Essa aqui vai ser a última pergunta Então vamos lá Um beijo para a Evelyn Luna Um beijo para a Evelyn Luna Um beijo para a Rafa Marin Um beijo para a Rafa Marin Um beijo para a Ana Souza Um beijo para a Ana Souza Um beijo para a Giovana Um beijo para a Livinha Sampaio Um beijo para a Livinha Sampaio E a Livinha Sampaio Última pergunta de hoje Se você fosse fazer uma cirurgia amanhã do cérebro E fosse esquecer todas as lembranças O que você faria? Ah gente Acho que eu recomeçaria uma vida Porque não tenho volta Nem terapia eu acho que ajuda Então acho que eu recomeçaria uma vida Mais uma vez um beijo para a Livinha Sampaio Bom gente Esse foi o Homem Responde 3 Espero que vocês tenham gostado O último que vai ser o fim Vai ser o Homem Responde 4 Bom foi isso Um beijo para todos vocês Se inscreva aqui E também deixe aquele seu like Tchau e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau